Eu comprei uma lata de Jack Daniels com Coca-Cola Porque eu amo Coca-Cola e eu amo Whisky Então o que que poderia dar errado, né? Provando duas coisas que eu gosto, ao mesmo tempo é quase homenagem Mas eu não gostei, tá bom? Porque assim, eu ia tomar e pensava Hum, coquinha gelada, do nada vinha o gosto de álcool Basicamente eu esperava uma coisa e vinha a outra, tá? É tipo você marcar um encontro com uma mina pelo Tinder Tá lá conversando de boa, ela é querida, fofinha, um doce Chega lá pra encontrar ela, a mina tem um metro e oitenta e cinco Você fala, tá porra Fala, algum problema? Não, nada a ver, pô Porque eu não trouxe escada, né? Se eu soubesse que eu ia escalar o Monte Everest Eu tinha trazido corda Mas enfim, eu não gostei, tá bom? Eu sei que tem um drink muito bom, acho ótimo Jack and Coke Tem a junção de Whisky e Coca-Cola Jack Daniels e Coca-Cola É câncer em dobro Olha que legal Tinho da morte, duas vezes mais forte A da latinha dessa equivale a quatro miojos, tá bom? Então assim, eu gosto muito deles separados Mas junto, junto, não curti não, tá bom? Até porque assim, Jack Daniels normal já tem um gostinho de acetona no final Que é diluído em água e tal Chega, como você sabe o gosto de acetona? Você para de fazer pergunta, tá bom? Coloquei muita coisa na boca que eu não me orgulho Mas caso você tenha curiosidade e vontade e dinheiro também, né? Porque cada latinha dessa é 14 reais Mas é apenas você comprar as coisas e fazer em casa Tipo criança, né? Mais barato fazer em casa também do que comprar Enfim, foi isso, gente!